Eu queria o tempo parar De novo lhe fazer minar Crescer e mudar Não dá pra evitar É o caminho que Deus lhe trazou Brinquedos de bis-violão Espalhados por todo lugar Um dia, coelho, eu irei tirar O silêncio de não encontrar Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando pode E saudade sente Estará sempre em meu coração Os dentinhos você vai trocar E roupas maiores usar O seu caminhar Vai pra longe levar Pois não posso impedir seu querer Os dedinhos que acabam minha mão Coisas grandes eu sei que farão Você não é meu É o presente de Deus E o futuro está em suas mãos Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão As lembranças jamais mudarão Pois quando partir E saudade sente Estará sempre em meu coração Estará sempre em meu coração É a sua alma As lembranças jamais mudarão Ou seja que farão É a sua alma É a sua alma Que é a sua alma 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 O que é isso?